Quando te vi, fiquei amor, fiquei apaixonado por ti Meu coração anda louco por ti Anda louco por ti, meu coração anda louco por ti Ei! Ei! Meu amor não tem que crescer Quando tu não estás a falar Meu amor não tem que crescer Sem ti, amor, já não sei Sem ti, já não sei o que fala Sem ti, já não sei o que fala Sem ti, já não sei o que fala Meu coração anda louco por ti Anda louco por ti Por ti, amor, por ti Meu coração anda louco por ti Anda louco por ti Meu coração anda louco por ti Por ti, amor, por ti